Boninho dos Teclados Ô, Estado da Bahia, Dona, Estocantins, segura aí que eu tô chegando Boela, eu grudi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz do vento, dormi no relé Dessa paixão Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Sei que amei demais, entreguei de golpe ao meu coração E hoje eu não tenho paz, sofrendo por essa paixão E entreguei meu sentimento, acreditei numa ilusão E hoje eu sou a voz do vento, dormi no relé Dessa paixão Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Boela, eu vivi, minha vida é história de amor Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo acabou Boela, eu sofri, estimated hope Boela, eu sofri, quase morri, quando tudo curse Benigno dos teclados Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Sonho contigo Esquecer eu não consigo Eu grito o seu nome Seu olhar me domina Sua boca me fascina Sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo Eu estou sofrendo Tá difícil sem você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Eu te amo de verdade E a nossa felicidade Só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito Eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei De saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei, tenho saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, te esquecer eu não consigo, eu grito o seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina, sei que vou morrer te amando Seu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei Que saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei Que saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Bolinho dos teclados Agora balança legal, bolinho dos teclados Um abraço aí, teu amigo, tô e show, produções e eventos em Arraias Capantins Eu vou te deixar todinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho, vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, perdi na sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedacinho do mundo Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho, vou te dar muito carinho, vou sim Eu estou apaixonado, quero você só pra mim Bora balança legal, bolinho dos teclados Ao rio Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, perdi na sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedacinho do mundo Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho, vou te dar muito carinho, vou sim Estou apaixonado, quero você só pra mim Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de beijinho, vou te dar muito carinho, vou sim Estou apaixonado, quero você só pra mim Bolinho dos teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil Bolinho dos teclados fazendo ao fim Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Colgado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo De saudade eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou chorando Eu estou sofrendo De saudade dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada Meu amigo Gino dos teclados Demorou, meu parceiro, o foninho dos teclados Vamos cantar pro nosso Brasil Eu abro a janela e vejo a luz do luar Eu vejo o céu iluminado, eu a te esperar Trancado nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo E de saudade estou morrendo A lua pra lá vai contar Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Diga que eu estou sofrendo Eu estou morrendo De saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Vou acabar Sou louco por ela Valeu, meu parceiro, o foninho dos teclados Obrigado pelo convite Valeu, meu amigo Gino dos teclados Vai e ir para a casa Vem, meu parceiro, o foninho dos teclados Vai e ir para a casa Vou me acabar com o sino dos teclados Vem, meu parceiro, o каких mais mais ? Sanfoneiro tá tocando, veja só a animação Maninho dos teclados agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar No chiado, na sanfona, vai até o sonho O forró tá gostoso e agora eu vou falar Maninho dos teclados, tô chegando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Essa é nossa, meu patrão Sanfoneiro tá tocando, veja só a animação Maninho dos teclados agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar No chiado, na sanfona, vai até o sonho O forró tá gostoso e agora eu vou falar Maninho dos teclados, tô chegando pra ficar Maninho dos teclados Alô meu amigo, Carlos Santana Segura aí que é nós, meu patrão Bora, vamos, tá legal Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te quero, menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero, menina eu espero Você é meu grande amor Música Amigo dos teclados Eita, trevão, só modão apaixonado Amigo dos teclados Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Vai sentir o seu perfume, o cheiro, o travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro E agora eu choro de saudade de você Vem meu amor, os meus braços aquecer Me dê uma chance Quero estar perto de você Vem meu amor Sem você não sei viver E agora pra cantar comigo Eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro, Rolinho Rolinho dos teclados e chonados do forró É sucesso Vem meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro, o travesseiro Pra acabar com a vida minha Ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro Agora eu choro De saudade de você Vem meu amor Por meus braços aquecer Me dê uma chance Quero estar perto de você Vem meu amor Nem você não sei viver Agora eu choro Agora eu choro De saudade de você Me dê uma chance Quero estar perto de você Vem meu amor Sem você não sei viver Música 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 Procuro entender Por que agiu assim Judiando de mim Matando nosso amor Música Sem explicação Bastiu meu coração O que restou foi ilusão Da cicatriz desse nosso amor Música Domingo dos teclados Música 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 Pois tudo verdade O que você me falou Foi só ilusão Nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa Se ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto Apaixonado Mas ele me entende Sabe o que eu sofri E traz mais uma dose Pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim E o dia andou de mim Matando nosso amor Música Sem explicação Bati o meu coração Bati o meu coração O que restou foi ilusão Foi ilusão Da cicatriz desse nosso amor Música Música Pois tudo verdade O que você me falou Foi só ilusão Nosso amor Pois estou aqui sofrendo Sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa E ela vai voltar O garçom me pergunta E eu fico calado Estou sofrendo tanto Apaixonado Mas ele me entende Sabe o que eu sofri E traz mais uma dose Pra eu beber Procuro entender Por que agiu assim E o dia andou de mim Matando nosso amor Música Sem explicação Bati o meu coração O que restou foi ilusão Da cicatriz desse nosso amor Música Procuro entender Por que agiu assim E o dia andou de mim Matando nosso amor Música Sem explicação Bati o meu coração O que restou foi ilusão Da cicatriz desse nosso amor Música Boninho dos teclados Música Essa é pra beber e chorar Música Desilusão Mó decepção Coração ferido Lágrima que cai Mó dor que não sai Pássaro ferido Música Você quer sumir Do mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o céu perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Música Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Música Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música E essa vai pros corações Que tá sorrendo por amor Chora até Música Até o céu perde o brilho Até o céu perde o brilho Música Vou sumir daqui Música Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Música Vou sumir daqui Música Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música Música Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Música Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Já que deixaram Vou soltar a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Vem com os teclados A gente é seu boletro Travando tudo ao vivo Meu amigo Sérgio Conti Música O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Música O sertanejo é a cara do Brasil Verde, amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho está em primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Já que deixaram Nós soltaram a voz Agora aguenta nós Agora aguenta nós Música Se a mulher feita mesmo Da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Todo dia acordo cedo Pego um bosão lotado O patrão de cara fria Diz que eu tô atrasado Tenho que fazer serão Pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir Me dá vontade de chorar Se a mulher feita mesmo Se a mulher feita mesmo Da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Vizinho de carro novo Sempre na churrascaria Enquanto lá em casa Come ovo todo dia Aluguel tá atrasado Tanta coisa pra pagar Ainda vem só de conhado Querendo me visitar Se a mulher feita mesmo Da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Se a mulher feita mesmo Da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha Só o rico que comia Volinho dos teclados Alô sanguíno Alô norixão Do Rio esse estúdio Gravando tudo ao vivo Feito chuva de verão Necessária mas passageira Entrou no meu coração Pagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou O molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão Pelos bares da cidade Oh, 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 oh E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Feito chuva de verão, necessária mas passageira Entrou no meu coração, bagunçou minha vida inteira Foi embora e só ficou, um molhado da saudade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade E hoje eu bebo a solidão pelos bares da cidade Volta pra mim, não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o flor do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Não faz assim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Coração acelerado Tentando te encontrar Debaixo do guarda-sol Na praia vendo o flor do sol E tentando te encontrar Marca o encontro, você não vem O que é que eu faço agora? Saiba que eu vou para um bar Ou eu vou encher a cara Que a saudade me apavora Meu coração não suporta Essa dor do abandono Bebendo de bar em bar E tentando te encontrar Feito um cachorro sem dono Volta pra mim Volta pra mim Não faz assim Deixa eu te amar Quando você foi embora Solidão no peito chora Te implorando pra voltar Eu sentado nessa mesa Com um copo de cerveja Bebendo na mesa do bar Boninho dos teclados Boninho dos teclados Eu vou dar um mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou dar um mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Eu vou dar um mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Nossa cama está vazia Em muitas noites fria E eu aqui sem você Abraço o travesseiro E sinto o seu cheiro E ainda está aqui Sem você tudo é saudade Você é minha metade Você é minha metade E eu preciso de você Vem correndo pra me amar E pra me tirar Desse desespero Eu vou dar um mundo pra te encontrar Sem você eu não posso ficar Minha assina é te amar Já está fazendo um ano Que você partiu Para nunca mais voltar Vominho dos teclados Meu amigo Gera Nunes Um abraço Meu brother Olha amigo loco Aconteceu o que eu jamais esperava Amigo só perdendo o sono Feito um cão sem dono Pelas madrugadas Porque ela foi embora Nem me disse adeus E não quer saber de mim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Fala por favor amigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Meu amigo loco Me faça esse favor Me faça esse favor Me faça esse favor Me faça esse favor Fala aí no ar agora Vai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora Olha amigo loco Estou acontecendo Aconteceu o que eu jamais esperava Aconteceu o que eu jamais esperava Fico só perdendo o sono Ela fez isso Ela fez isso comigo Ela fez isso comigo Estou chegando ao fim Pai Pai Meu amigo loco Agora Pai Fala que eu estou bebendo Sem ela estou morrendo Boa um pouco a cada hora VONINHO DOS TECLADOS Deixa Deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa 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 eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa Deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa 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 eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Quando eu te queria Você me fez sofrer Agora já não quero mais Vou esquecer você Já encontrei outra pessoa A razão do meu viver Agora vou ser feliz E vou deixar você sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Deixa, deixa eu te esquecer Você só me fez sofrer Agora vou te esquecer Deixa, deixa eu te esquecer Eu não quero mais você Você só me fez sofrer Eu não quero mais você Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa Ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Não dou conselho Não dou conselho Prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentado Ele já vai se aproximando Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tem um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Na festa ele já quer tirar onda Com as meninas cinquentona Pensa que tá abafando Mal do conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos de aposentada Ele já vai se aproximando Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu sou pião, vem cá me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher O lobo rodeio sempre todo alinhado E franja bem perfumada E eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pé Laço na mão, gravato Conto de montão, eu Das Marias Verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um brião de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é a love you, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Eu sou pião, vem cá Me dá um abraço Que eu te amarro no meu laço Te levo pra onde quiser Eu sou pião, cowboy e boiadeiro No sotaque estrangeiro Laço, boi, laço, mulher O lobo rodeio sempre todo alinhado De franja bem perfumado E eu tenho boas maneiras Cowboy de fé, bota no pé Laço na mão, gravato Conto de montão, eu Das Marias Verdeira Sou montador, de braço firme Conquistador, feito um brião de vitrine Vocabulário e americanizado Te amo, é a love you, assim que eu falo Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Chora cavalo de crioula campolina Chora cavalo que o rodeio me fascina Voninho dos teclados Voninho dos teclados Os meus olhos tão chorando E nem eu sei te dizer Sentimento por alguém Acaba qualquer prazer Mas sempre estou lutando E nunca vou desistir As vezes que eu sonhei E eu sempre já consegui Conseguir a minha paz Para mim tá tudo bem Porque eu não sou nada Nesse mundo sem meu bem Esse mundo sem meu bem Para mim é uma ilusão E eu já fiz promessa Por meu pobre coração Por meu pobre coração Precisa dos seus carinhos Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Para mim viver feliz E nunca viver sozinho Vominho dos teclados Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Todas as galinhas já estão querendo o pido Fica ciscando Querendo ficar com ele Até o galo fica todo ciumado Nunca tá de madrugada Nunca tá de madrugada Brigando por causa dele Menina coloca o pido pra dentro E vai depressa Parece que vai chover E vai com jeito Passa ele com carinho Cuidado com o bichinho Para ele não morrer Menina, coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho, para ele não morrer Esse pinto é um pinto de raça Todos duvidam da idade que ele tem Cabeça grande e o pescoço pelado Já canta de madrugada para as carinhas também Menina, coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho, para ele não morrer Menina, coloca o pinto pra dentro E vai depressa, parece que vai chover E vai com jeito, passa ele com carinho Cuidado com o bichinho, para ele não morrer Coninho dos teclados Alô Brasil, e essa vai pra toda essa galera apaixonada Coninho dos teclados, pra falar de amor Eu não sei mais o que fazer Pra te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei que sem você eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim, deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Coninho dos teclados Contato para jogo 619909-1515 Eu não sei mais o que fazer Para te encontrar Te procurei em toda cidade Mas você não está Quero tanto te encontrar E poder te falar Você é a minha vida Sem você não sei ficar Hoje eu sei Que sem você Eu não sou nada Você é dona do meu mundo É o caminho, a minha estrada Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volta pra mim Deixa eu te amar Coração apaixonado Não consegue suportar O que fazer Para te reconquistar Você é a minha saída É meu desejo de amar Depois que você se foi Não consigo me controlar Volinho dos teclados Eu sou foneiro Tá tocando E a moçada Sou Vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Eu sou da bagacena E gosto de rapariga Eu vou pegar essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Eu sou da bagacena E gosto de rapariga Coração amigo Vai em minha mesa Uma cerveja Que eu quero tomar E eu tô de olho Na bela morena Que tá dançando Olhando pra cá E eu tô doidinho Mas falta coragem Coração amigo Tem que me ajudar E eu só não cego Sou raparigueiro É seu amigo Traz a vida E tá pra cá Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga E eu vou pegar Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Eu vou parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu sou da bagaceira Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga É seu amigo Põe em minha mesa Uma cerveja Que eu quero tomar E eu tô de olho Na bela morena Que tá dançando Olhando pra cá E eu tô doidinho Mas falta coragem É seu amigo Tem que me ajudar E eu só não cego Sou raparigueiro É seu amigo Traz a vida E tá pra cá Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Eu vou pegar Essa morena E vou botar É pra quebrar Essa morena E vou botar É pra quebrar Amigo, sou foneiro Não deixa Porra parar Eu sou da bagaceira E gosto de rapariga Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ai minha felicidade Da hora que meus olhos se vi E tem tanta vontade Quando você sorriu Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar É amor pra mais de mim Tem que cuidar de mim E adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando No meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais Eu juro que nunca mais Eu vou te deixar Eu juro que nunca mais Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo E abraça que eu tô chegando Lágrimas rolando No meu lindo rosto É amor demais É amor demais Tem até pra exportar Você quem me devolveu a paz Eu juro que nunca mais Eu vou te deixar Convido agora pra cantar comigo Os chonados do forró A nova revelação do Brasil Valeu o roninho dos teclados Deixa pra gente Chegando de viagem Estava viajando pro Rio Ganhei minha felicidade Na hora em que meus olhos te vir Ganhei tanta vontade Quando você sorriu Vem correndo me abraçar Tô louco pra te amar Amor pra mais de mil Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo Me abraça que eu estou chegando Lágrimas rolando Do meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Foi você que me devolveu a paz Juro que nunca mais Eu vou te deixar Vem cuidar de mim Vem adorar meu corpo Me abraça que eu estou chegando Lágrimas rolando Do meu lindo rosto É amor demais Tem até pra exportar Foi você que me devolveu a paz Juro que nunca mais Eu vou te deixar Foninho dos teclados Oh, tô de show Produções e evento E arraias pra notícia Segura essa aí que essa é nossa Meu patrão A mulherada não para de dançar Forró Tá no meio do salão E não quer dançar só A mulherada não para de dançar Forró Com o aninho nos teclados Forró fica melhor Oi, no doce Oi, no doce Oi, no doce Deixa elas balançar Oi, no doce Oi, no doce Oi, no doce E começa a rebolar Oi, no doce Deixa elas chamegar Dança, dança a mulherada E deixa o corpo balançar Oi, no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E deixa o corpo requebrar Oi, no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar Oi, no doce Deixa elas balançar Balança a mulherada E vai voltando pra quebrar A mulherada não para de dançar forró Tá no meio do salão e não quer dançar só A mulherada não para de dançar forró Com o aninho nos teclados o forró fica melhor Põe no doce, põe no doce Põe no doce e deixa elas balançar Põe no doce, põe no doce Põe no doce e começa a rebolar Põe no doce e deixa elas chamegar Dança, dança a mulherada e deixe o corpo balançar Põe no doce e deixa elas 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 balançar Balançar a mulherada e vai voltando pra quebrar Boninho dos teclados Põe no doce e deixa elas balançar 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 Pedraço de céu, minha flor, meu mel, a minha vida Meu imenso amor, suor do meu calor, minha saída Chuva de verão, linda da canção, os meus desejos Braços que me abraçam, paixão que não se acaba, eterno beijo Tudo isso é pouco pra você, tenho muito mais pra te dizer Todo o meu mundo e o meu céu Olha se eu pudesse escrever, com certeza eu não iria ter Pra tantas palavras, mas papel Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter fim Me amo de verdade pra valer, acho que eu nasci para você Com certeza veio para mim Dá no meu olhar, dá nos meus planos Um amor maior que o oceano Que nunca morre, nunca vai ter fim Bonito dos teclados Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de infelicidade O meu coração você mal tratou Não soube cuidar do que era seu O estudo que tinha você perdeu Agora sou eu quem vou Vou seguir sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir deste momento A partir deste momento vou seguir com o meu Eu estou tão lindo enquanto tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém pra ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Chega de fazer tanta maldade Você só me traz de felicidade No meu coração você maltratou Não soube cuidar do que era seu O estudo que tinha você perdeu Agora sou eu quem vou Pois fique sabendo que não quero mais Ser um ser escravo não rola mais Entenda de uma vez que tudo acabou Siga seu caminho, vai com Deus A partir desse momento vai seguir o meu E tudo tão lindo enquanto tudo Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou Sai, sai da minha vida por favor Sai, sai da minha vida por favor Procure outro alguém que vai ser feliz Você não merece o meu amor Sai, vai viver a vida como quiser Você não é mulher que sempre sonhei Acho que não sou o cara que você sonhou VONINHO DOS TECLADOS VONINHO DOS TECLADOS VONINHO DOS TECLADOS Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Já no carro, no asfalto Com o som do carro alto Coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Tô perdido pela estrada Tô em alta madrugada Só por causa dela Só por causa dela Toda hora uma cerveja Já até vi a mesa Só por causa dela Só por causa dela Joga o carro no asfalto Com o som do carro Ao coração acelerado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Ela roubou meu coração E me deixou na solidão Estou apaixonado Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Saudade bate forte no meu peito Tentei, esqueci, não tem jeito E a saudade, a paixão é antiga Me liga, me liga Moninho dos teclados Oh, na guitarra apaixonada Eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo É amor proibido Eu e você Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você É uma loucura É um mal sem cura Amar você Eu me perdi na solidão Você apareceu Você apareceu Eu e você Eu e você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você E quando a gente se enrosca E deixa o amor acontecer A gente quebra tudo E fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Foninho dos teclados Foninho dos teclados Sem vergonha E ainda usou o meu nome Cantarão minha vizinha Pelo telefone Sem vergonha E ainda usou o meu nome A vizinha muito acera Controu com o marido dela E ele e se umado Logo virou uma fera Mais forte que o pé de vento Mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa E derrubando no portão Vou até chegar na cinta e um vai trinta na mão Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o BR catirado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande, eu saí a mais de cem Por causa de um canalha, quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria, entrou pro marido dela E ele, ciumado, logo virou a fera Mais forte que o pé de verde Mais feroz que o leão Foi entrando em minha casa E derrubando meu portão Com a pé cheira na cinta E um pai trinta na mão Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem Com o BR enradilado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Eu saí a mais de cem Por causa de um canalha Quase que eu fui pro além Oh meu Deus, eu não cantei A mulher de ninguém Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha, fio no telefone Sem vergonha ainda usou meu nome Boninho dos teclados Me mata de uma vez Eu prefiro sim Mas não me mata os poucos Juliando de mim Me mata de uma vez Eu até lhe agradeço Porém não me dão Por favor eu não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morreria feliz Para de novo não ver Todo lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Me mata de uma vez Eu prefiro sim Não mereço Me mata de uma vez Me rase o meu peito Arranca o coração Faça o que achar direito Eu morreria feliz Para de novo não ver Todo lugar que era meu Outro homem com você Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Me mata de uma vez Meu amor nesse instante Eu te amo e não suporto E me contra o amante Me mata de uma vez Não sentirei tanta dor O que dói mais nesse mundo É a dor de um grande amor Alô meu amigo do show Aquele abraço Segura aí Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Com um dão de solidão Juro que me arrependi Basta você percoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passário que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos E eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Jurou que me arrependi Basta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou o passário que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão das noites Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Alô, meu amigo Adriano Os teclados daquele abraço Segura aí, garoto Esse é pra furar o couro Segura A estocante Eu quero roberto Eu quero roberto Pra ficar junto O domingo Que gostar do beijo É beijo Que gostar Eu adoro Mas se você gostar Enrola, enrola Naquela Só vai pra casa Depois que pula Só Mexe, mexe Pra aumentar a adrenalina E hoje vou furar O couro da budina Pula o coração Igual pipoca na panela Que hoje vou apagar O fogo da vela Mexe, mexe Pra aumentar a adrenalina Que hoje eu vou furar O couro da budina Pula o coração Igual pipoca na panela Que hoje vou apagar O fogo da vela Eu quero uma mulher Pode ser de qualquer jeito Eu não ligo pra beleza Não importa o gol de fé Tô pegando fogo Tô queimando gasolina Tô querendo furar O couro da budina Mexe, mexe Pra aumentar a adrenalina Que hoje eu vou furar O couro da budina Pula o coração Igual pipoca na panela Que hoje vou apagar O fogo da vela Mexe, mexe Pra aumentar a adrenalina Que hoje eu vou furar O couro da budina Pula o coração Igual pipoca na panela Que hoje vou apagar O fogo da vela Ei, moçada E essa é pra balançar legal E é boninho dos tegrados Alô Brasil Olha eu vou ali no teclado Gravando o seu primeiro CD Essa é pra beber e chorar E posso te desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Você Vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Alô meu amigo Marquinhos Segura aí garoto Você ouve essa cara de santa Mas a safadeza é tanta Tô querendo outra vez Conhece 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 Todas formas de prazer Faz amor só por fazer É assim que eu posso lhe dizer É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Imposto de desejar Acabei por te amar Tô querendo outra vez Você Vem aí pro sentimento Só me quis por um momento Foi assim que você fez É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida É bonita Você sabe que é bonita Mas não sabe que é bandida Música Aqui A CIDADE NO BRASIL Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Você é uma bandida que não sabe o que é amar Vou entrar na minha vida só pra me fazer chorar E tudo que eu mais queria era ter o seu amor Sentiu que era só minha e por outro me trocou Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão O que você fez comigo foi um crime sem tamanho Mas você está perdida, destruiu todos meus sonhos Hoje você vai ser julgada, condenada sem perdão Depois vai ser condenada por roubar meu coração Ei, ei, você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra me matar de paixão Ei, 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 você não vale nada não Vou entrar na minha vida pra ferir meu coração Alô, meu toque diz, querido Aquele abraço Chora, chora, chora Carolina Porque esse choro é bom não chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 chora Carolina Porque esse choro é bom não chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Meu coração está baguado Esse dá pra segurar Uma dor que vem no tempo A vontade de curar Mas às vezes é preciso Mas às vezes é preciso Vê se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabastar Chora, chora, chora Carolina Porque esse choro é bom não chorar Canta, 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 canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Porque esse choro é bom não chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar A meia felicidade É se logo no olhar Quando o coração da gente canta Em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar É brilhar mais um sorriso Depois de desabastar Chora, chora, chora Carolina Porque esse choro é bom não chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Porque esse choro é bom não chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Música 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 E aí Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí